Senhoras e senhores, mulher é muito forte, homem é fresco. Sabe como eu descobri isso? Fui no cabeleireiro, fui no cabeleireiro, ela pegou minha cabeça assim, fui cortar só o cabelo, ela pegou minha cabeça, olhou e falou, nossa, sua sobrancelha é tão bonita, você podia tirar um pouquinho, né? Falei, por que eu vou tirar? Porque você vai ficar mais bonito. Falei, então vamos tirar essa porra aí. Aí ela falou, você aguenta? Eu falei, estou do de caralho. Eu não sei porquê, mas aí ela saiu assim, ó. Ela voltou com um negocinho que eu descobri pra que que servia, porque eu sempre vinha a minha mãe com aquilo lá na mão, eu não sabia, aquela pinça, né? Aí ela chegou, já pegou minha cabeça. Eu falei, acabou? Ela, não. Foi o primeiro, moço, que eu tirei. Falei, como assim o primeiro? Você não falou que ia tirar minha sobrancelha? Ele falou, então, é. Eu falei, então, você já tirou? Ele falou, não. Eu falei, primeiro. Como assim o primeiro? É que é um por um. Eu falei, oi? É, 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 pinça, um por um. Eu falei, vai doer um por um? Ela, aham. Estou doente, porra. Eu falei, pô, não tem um jeito que não dói, moço. Ela, aham, não. Pera, caralho. Já escorrendo uma lágrima aqui, tá ligado? Eu falei, peraí, pô, vou conversar, diálogo. Cadê diálogo, gente? Ela falou, mas moço, não tem um jeito que não dói. Eu falei, como que não tem, moço? Me ajudo, porra. Olhei pro lado, tinha uma mina assim, ó. Eu falei, eu quero um daquele que não dói. Ela falou, mas é o mesmo. Eu falei, como que é o mesmo, gente? Peraí. Essa mulher não pode estar no modo automático, não estar no modo avião, não é possível. Não pode ser tão frígida desse jeito. Essa mulher tem coração, que isso, gente. Ela falou, mas é o mesmo. Eu falei, mas porra, ah, ah. Mas todo mundo... Ela falou, olha, gostei de você. Vou te ajudar. Tem um jeito que dói uma vez só? Falei, como? E ela com um sorriso no rosto. Na cera. Falei, vai doer uma vez só? Ela, uhum. Tirar essa porra, então. Ela falou, você aguenta, eu... Respeita o Ranger, caralho. Aí ela saiu de novo. Ela botou com um potinho assim, então, pegou minha cara. Passou aqui na minha cara. Eu falei, nossa, é morninho. Gostoso, acho que não dói. Ela pegou o papel, tac. Aí o papel fez assim, ó. Onde? Eu tava nessa situação, mas eu ainda tava consciente. Só que ela falou um negócio que acabou comigo. Tirou toda a minha básica. Ela pegou assim, ó, com a mão. Ela parece que baixou o motoqueiro, né? Ela assim, ó. Sabe aquele motoqueiro que vai empinar, que ele segura firme, que é assim, ó. Parecia um grifo aqui, assim. Eu tava tranquilo. Só que ela falou um negócio que acabou comigo. Ela falou, respira. Não há megazord que fique em pé essa hora, gente. Tá. Respira. Sou sua amiga, tá? Eu assim. Ó, vou puxar no três, tá? Um. Dois. Ah! Eu vi Deus. Sabe o que ele falou pra mim? Tem a outra. Até hoje ela tá esperando lá tirar a outra.